Tem que aturar a gente Canta firme, remetente e rajada Vamo puxar pro bichinho e terceira o anai Rolha traçante direto Em direção a dos prédios A bala come direto Do B.A. fica esperto Na alma é a tropa do pai E a bala come cinco velhos Me se fudeu, dando uma de super homem Troca de tira constante, tá acostumado com isso Mas pode até entrar na alma, difícil é sair vivo Tá tudo monitorado, é vários bico na pista Troca ninja camuflado no pique de terrorista O AK que canta firme, remetente e rajada Vamo puxar pro bichinho e terceira o anai Rolha traçante direto Em direção a dos prédios A bala come direto Do B.A. fica esperto Os verme tentou entrar e ficaram fodida A alma não é brincadeira, o pai tem coleção de bico Tentaram vir no miolo, os alemão brotou a pé O delta um de meia, então botou eles pra voltar de ré É que na tropa do pai, só tem menor terrorista Que não tem bala contada E eles fugiram pra pista e pro azar dos cinco velhos Que brotou e se fudeu Não aguentou com a gente, foi de ralo pros pompeu Não tem papo pra alemão, esse é o procedimento Se tentar pisar na alma, vocês ficam de exemplo Respeita a tropa do pai, é o estacavala Próxima parada, é o bichinho anai Respeita a tropa do pai, é o estacavala Próxima parada, é o bichinho anai Próxima parada, é o bichinho anai É o bichinho anai Se tentar subir na alma, vai ver o G3 cantando É o mano pelos cria, aí os cria pelo mano Respeita a tropa do pai, é o estacavala Próxima parada, é o bichinho anai Se tentar subir na alma, vai ver o G3 cantando É o mano pelos cria, aí os cria pelo mano E aí é dois pés do DND É só couro com coça, moleque do